Ai que menino bonito sentado com seis meizinhos, olha aqui Opa, vai cair Meu pitinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer Se usca os seus pezinhos, eles se escalcham Aqui Lucas, ó, viu? Cudi, cudi, cudi 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 Nenê bonito A tatinha Nenê bonito Oi, a tatinha Ai que menino Quase que cai Quase que cai Mas olha como ele está sentadinho Ai que beleza de menino Lucas 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 Oi Ai cadê o meu menino Ai que menino bonito Ah, pegou o celular Devolve Lucas 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 Saúde Olha como ele está firminho, gente Tomou Ainda bem que ele está firminho Tomou Lucas 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 Oi Doei 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 Tchau.